Música O Fala Comunidade de hoje está no município de Campo Bom. Vamos saber do moradores o que eles mais gostam desta cidade. A cidade, cara, aqui a cidadezinha é muito bem organizada, né, cara? Mas está faltando, o que eu vou dizer para ti? O nosso hospital, ele não está legal, ultimamente o pessoal vai lá ser atendido e passa por 24 horas, porque lá sobrecarregam 24 horas e não atendem lá. Isso faz falta em Campo Bom, mas o restante está bom. Bom, a praça é bem organizada, você pode olhar, né? O pessoal vive bem aqui em Campo Bom, muito bem. A cidade é bem boa, gosto de ir passear também no final de semana, né? Família é bom, a pracinha aqui é bom. Tomar chimarrão com a família? Sim, com certeza, chimarrãozinho, sorvetinho, desabora. Você trabalha aqui? Trabalho, trabalho pela prefeitura ali, numa obra ali. Como que você está fazendo? Fala uns dois anos já, dois anos já nós estamos aqui trabalhando. Gosto muito da cidade de Campo Bom. Eu já moro aqui há 32 anos. Trabalho na prefeitura municipal já há 22 e gosto muito da cidade. É uma cidade muito limpa, muito bonita. Mais gosto de morar aí, trabalhar, praticar esporte, prazer, coisa. É bom aí de morar. O senhor mora quanto tempo aqui? Desde 1977. Há alguns anos já. Trabalhando sempre em calçado, coisa. O que eu mais gosto é aqui, a cidade, a praça, o bairro onde eu moro. É tudo um bairro bom. Qual bairro? É, eu moro no Jardim do Sol. É um bairro que não tem muita negócio de briga, assalto, essas coisas, não tem nada. Música Música Legenda Adriana Zanotto